Dez anos se passaram, mas as lembranças não saem da memória. Ah, me lembro. Me lembro que aí a gente ficou dentro de casa, e por uma basculante, uma janela basculante, eu abria e dava uma olhadinha como é que estava, mas nada de diminuir, diminuir não. E foi assim até clarear o dia pra cá. A madrugada é a do dia 28 de março de 2004. Os estragos que o morador viu ao amanhecer nunca tinham sido vistos antes. Casas destruídas, árvores arrancadas pela raiz, estradas cheias de entulho, cidades irreconhecíveis. Tudo começou no dia 27 de março de 2004. A população do sul do estado foi surpreendida com um forte vendaval. Os ventos que atravessaram a madrugada chegaram a 180 km por hora. Foram horas de tensão. O atual gerente de monitoramento da Defesa Civil ficou no olho do furacão. A gente via uma parede de vento muito grande, de vento e água. É uma sensação de pavor, porque a impressão que dava é que realmente se a gente desse um passo à frente, a gente poderia até inclusive sair voando. O mar chegou a invadir residências. Barcos naufragaram. O furacão varreu o sul do estado. Um milhão de pessoas foram atingidas. 27.500 delas ficaram desalojadas. 36.000 casas ficaram danificadas. Foram 518 feridos e 11 mortos. 14 municípios decretaram calamidade pública. E 7 ficaram em estado de alerta. Os prejuízos ultrapassaram um bilhão de reais. Uma casa cruzou o rio Maptuba e saiu de Torres para o município de Passo de Torres. E um contorno imobiliário, a sofá. Enfim, para se ter uma noção realmente da intensidade dos ventos que ocorreram naquele local. Dez anos depois, e o cenário é outro, as estruturas pouco a pouco foram reconstruídas. Nessa década que se passou, várias pesquisas foram feitas para descobrir o que teria causado o primeiro furacão da história de Santa Catarina. Um fenômeno até então inédito na América do Sul. Teve vários pontos. Um é o aquecimento das águas do Atlântico. Outro é um bloqueio atmosférico que aconteceu, que criou um ambiente muito parecido com o que acontece nos trópicos. Que não é da nossa região. É uma característica que teve que ter. E teve outros fatores que realmente contribuíram com que realmente acontecesse uma instabilidade. E essa instabilidade provocou um furacão. E foram essas grandes catástrofes como o furacão Catarina que levaram a Defesa Civil do Estado a montar este centro de monitoramento aqui na capital. Daqui os técnicos acompanham 24 horas por dia as condições do tempo em todo o Estado. A Defesa Civil continua investindo para saber como atuar e como garantir a segurança da população em casos como o furacão Catarina. O que está sendo feito no Estado hoje é a própria instalação do radar meteorológico. Paralelo a isso, o centro de monitoramento e alerta do Estado de Santa Catarina que vai gerar os protocolos de alerta para todas as regiões do Estado e automaticamente, pum, esse sistema em operação nós vamos ter os protocolos de tanto de evacuação como os protocolos de alerta que vão dar mais certeza ao que está acontecendo e automaticamente mais segurança à população catarinense. Furacão Catarina. Um evento histórico para o Estado. Mas que ninguém se preocupa com novas edições.